Oi gente, estamos aqui de volta começando mais um desenho, a continuação da saga da Blackpink, do ensaio fotográfico que elas postaram no Instagram. Dessa vez eu vou desenhar a Jenny, a embaixadora da Chanel, a linda, maravilhosa da Jenny. E novamente, sinto muito se eu não souber pronunciar corretamente, eu não sei mesmo pronunciar corretamente o nome das meninas, então desculpa. A roupa da Jenny tinha muita dobra, muita prega e foi muito difícil mesmo fazer a roupa dela, que vocês podem até ver que tem uma segunda linha aí, que eu diminui as pregas porque eu achei muito grande e no meu ver estava muito estranho, então eu decidi dar uma diminuída. Agora eu estou contornando ela com a caneta Nankin 02, que nem eu fiz no anterior, e ela dá uma finalização muito legal no desenho da Jenny, porque principalmente no cabelo. O cabelo está meio preso e eu precisava colocar a direção e a caneta ajudou com as linhas a mostrar a direção para que o cabelo estava indo. A foto está aqui em cima, para vocês verem. O fundo, eu usei duas cores, duas cores? É, não, na verdade três. Eu passei uma base roxa e vim um pouquinho com azul e um rosa para destacar, porque ele tinha umas manchas meio rosadas no fundo da imagem, como vocês estão vendo aqui em cima, e eu tentei deixar um pouco parecido e ficou desse jeito. E ela em si está muito amarela. Eu acho que a roupa não é tão amarela assim, né gente? Mas na foto ficou e eu estava me baseando na foto e eu tentei copiar. A roupa dela é muito difícil, tem umas rendas e foi muito difícil fazer. Vocês podem ver aqui, eu comecei a fazer, depois eu falei, não, primeiro pôr a sombra, depois eu venho fazendo os detalhes. Mas a pele dela eu fiquei com muito medo que ficasse muito amarela, porque estava tudo amarelo e eu estava começando a fazer, estava ficando tudo amarelo e eu fiquei, ah, vai ficar horrível. Porém, quando eu comecei a fazer esses detalhes da roupa, escurecer a roupa mesmo, a pele dela parou de ficar tão amarela assim, na minha visão. E eu falei, ah, menos mal, né? Está ficando bom agora. E era a renda, e essa renda, eu não sabia como fazer o diacho dessa renda. Eu pensei, ah, vou fazer muito detalhe. Eu falei, não, quer saber? Vou fazer uns pinguinhos assim, aleatórios, só para imitar a renda. E ficou desse jeito, eu acho que ficou bom. E eu tenho que falar uma coisa sobre a cara da Jenny. Que eu estou escurecendo agora, um pouquinho mais para fazer uns detalhes de sombra. Não ficou nem um pouco parecido com a Jenny, eu sei. Não está nada igual. Eu fiquei frustrada porque todas as meninas não ficaram com as meninas da Blackpink. Porém, eu falei, vai assim mesmo. É meu traço, meu traço está ficando desse jeito, vai ficar desse jeito mesmo. Supera, né? Superei e pronto. Seguei em frente. Não ficou parecido? Não ficou parecido. Porém, vamos focar na roupa, nas flores, na cor, no tipo de aquarela. Ficou bom, ficou muito bom. Eu achei que não ia ficar e ficou. E eu usei o tom ocre que tem na tinta mesmo. Normal, não misturei muito não. Eu estou fazendo a sombra roxa agora, que eu falo todo vídeo e vou continuar falando toda vez que eu usar aquarela. Eu acho que dá uma finalização boa. Fica linda a finalização e eu adoro. Até enjoar dessa sombra, eu vou usar ela. Eu vou usando até enjoar. Espero que vocês testem ela também, para ver se vocês gostam. Eu gosto de pôr detalhes de brilho com tinta acrílica branca, porque eu não consigo deixar o espacinho branco certinho. Então, são coisas pequenininhas. Eu não uso na cor inteira. São alguns detalhezinhos, então eu acho que é válido usar tinta acrílica. Então, gente, é isso. Finalizando o desenho agora, tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e tchau!